Bom pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre as Custom Action, ok? Tá, então beleza, vamos lá. A gente tinha colocado aqui, né, pra gente fazer um exercício mais à frente o seguinte. Deixa eu ver, cadê? A questão do Servant, né? Um Action, um Response, tá? Então isso aqui a gente vai estar fazendo um exercício mais à frente, a gente implementou outra Action, que era a Servant Action, ok? Agora nessa aula, tá, isso aqui a gente vai ver, vai fazer um exercício básico, o Zinho com o JCP é mais pra frente. Então eu vou deixar esses caras aqui. Eu vou criar aqui uma Custom Action, ok? Então, Custom Action. Essa Custom Action, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escrever ela normal, Extends, da Action Support, tá? Action Support, né? Tá, Ctrl S, vou importar o OpenSiphon. Beleza. Então, beleza. Vou colocar aqui, Public, String, Execute. Implementar o método dela. Tá, pessoal, é basicamente como seria pra customizar a sua Action, tá? Essa aula. Então, vou colocar aqui, Sources. Tá, eu vou criar uma variável chamada Contexto, né? Deixa eu ver, deixa eu dar um Ctrl S aqui. Só ver a título de curiosidade, tá? Se eu já fiz isso aqui, Executou o Servlet. Isso aqui eu pedi pra você colocar em todos os métodos Execute, certo? Tá? Então, aqui eu acabei não fazendo, tá? Então, eu fiz só um jeito da gente estar depois... Dois métodos... Três métodos, né? Que a gente pode estar fazendo aí, utilizando o Servlet, tá? Então, deixa esse cara aqui. Não foi nele que eu implementei. Tudo bem. Tá, então aqui eu vou criar uma variável que vai ser do tipo Servlet Context, ok? Servlet Context. Tá? E aí eu vou colocar Contexto, ok? Ctrl S, Ctrl Shift O pra importar, tá? Então, é basicamente isso, tá? Só que... Pra customizar a nossa Action, a gente pode implementar aqui... Implementar um exemplo, Servlet Context Hour Hour, tá? Igual a gente havia feito naquelas... Naqueles Servlet que eu deixei separado, tá? As Actions com Servlet, tá? Então, eu vou colocar aqui, Implements... Implements... Servlet, né? Context... Context... Então, beleza. O que que eu vou fazer aqui? Simplesmente eu vou criar um Getter, um Setter dessa minha classe aqui, tá? Não precisaria do Getter, né? O Set... Basicamente daria pra gente estar fazendo um exercício aqui, só atribuindo um valor pra ela... Tá? Mas eu vou... Bom, e aí eu vou seguir explicando, tá? Então, vou selecionar aqui, tá? Explicando o seguinte, que basicamente, pessoal... Deixa eu ver aqui, tá? O argumento desse cara aqui... Vou colocar o Contexto, tá? Basicamente vai ser Contexto, tá? Então, pessoal, seria mais ou menos assim... Deixa eu só dar um... Control-A, Control-Shift-F, pronto, já deu uma melhorada. Deixa eu dar um Supresse-Orne aqui, pra mim não ficar com Orne, tá? Então, legal. Então, seria basicamente assim pra gente estar trabalhando com as Custom Action, ok? Tá? Aí vai mais caso de uso mesmo, né? Se você precisar utilizar o Servlet nas suas Actions, né? Fazer alguma... Vamos dizer assim, entre aspas, alguma integração de código, né? Então, tá aqui um exemplo de como seria uma Custom Action, tá? Então, assim, esse vídeo eu vou encerrar por aqui. A gente vai fazer mais exercícios mais pra frente. A gente vai ver... Antes do final do curso, a gente vai ver um pouquinho sobre Custom Action, né? Alguns métodos, modos de estar utilizando, tá? E vai utilizar também esses caras aqui, tá? Então, aguardo você aí no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.